Esse é o Eric JP, aquele pique só balão Ela brota aqui no 12 pra fazer uma putaria Vem com as amiguinha, vem, vem com as amiguinha Que hoje vai rolar salseiro, não quero saber de nada Vem, vem, vem deslizando, você tá na minha vara Vem, vem, vem deslizando, você tá na minha vara Vem, vem deslizando, você tá na minha vara Vem, vem deslizando, você tá na minha vara Ela roba em cima da meiota, essa puta vem sem calcinha Sobe em cima da meiota, essa puta vem sem calcinha É tanta piranha querendo sentar na minha É tanta putinha querendo sentar na minha É tanta piranha querendo sentar na minha É tanta putinha querendo chupõe a minha É tanta piranha querendo sentar na minha É tanta putinha querendo chupõe a minha Cabunda desce, cabunda sobe Cabunda desce, cabunda sobe Oi, fala pra mim quem é o cara que te come? Quem é o cara que te come? Quem é o cara que te come? Esse é o Eric JP, bota bota pê Moleque é mandela não, mandela não Bota bota pê Ela brota aqui no doce pra fazer uma putaria Vem com as amiguinha, vem, vem com as amiguinha Que hoje vai rolar salseiro, não quero saber de nada Vem, 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 diglizu Não puxeta na minha barra Vem, vem, diglizu Não puxeta na minha barra Vem, diglizu Não puxeta na minha barra Vem, diglizu Essa puta vem sem calcunha É tanta piranha querendo sentar na minha É tanta putinha querendo chutar na minha É tanta piranha querendo sentar na minha É tanta putinha querendo chutar na minha É tanta piranha querendo sentar na minha É tanta putinha querendo chutar na minha Cabo da Dex Cabo da cabo da sobe Cabo da cabo da Dex Acabou da sobe Oi, fala pra mim quem é o cara que te come? Esse é o Eric JP O moleque é a bandeira do pão Mandela Jota, Jota P Jota P